Então galera, Promo 160K no ar, vai estar valendo aquela camiseta flip que eu já mostrei no resultado da Promo 150K É uma pergunta muito simples Há uma cidade que eu fiz sobre skate visita em Santa Catarina, a única cidade que eu fiz sobre skate visita em Santa Catarina No meu shape, que eu monto no início do vídeo, tem um logo na lixa Qual é o nome da marca daquele logo que aparece na lixa? Primeira pessoa que comentar aqui no vídeo a resposta, somente o nome da marca, a resposta correta Leva essa camiseta que eu envie pelos correios Então participe, boa sorte e até a próxima!